Só é duas fotos iguais. Não é? Não? Tem certeza? Imagina, podes ter tirado ao braço e ter tirado ao braço. Mas o meu braço não é igual ao teu. Mas são fotos iguais? Eu posso ter aproximado. Mas há para distinguir. Eu posso ter aproximado. Posso ter tirado ao dia e eu tenho que tirar também. Eu diria uma cena tão óbvia, tão óbvia, tão óbvia, tão óbvia que ninguém vai achar que é vindo. Eu vou adivinhar a cena dele. Eu quero saber que é ponto final. Eu vou adivinhar a duas vezes. Olha, rasguei isto. Esse foi só um pouco. Ah, não, não, rasguei nada. Só as coisas tiram uma foto ao cabelo. Ou rasguei? É, só para ninguém adivinhar. Pronto, faz mal. Ok? Já chega. Hum? Já chega. Já chega. Já chega. Já chega mesmo. Se ela quiser que ganhe isto, que leve o ciro, que sejas feliz. Vou-me acabar. Não, é para que não? Também vou-me acabar. E para a minha mãe eu moro no Montijo. Pepe. E minha mãe tem que passar a pontuação de cama toda. Isto daqui é tipo cascais. Ela demora-se aí uma hora. Uma hora para ir. Ai, mano, uns 40 minutos. Ela demora para ir uma hora. Uma hora que eu chegar. Espera aí. Já chega. Já chega mesmo. Já está farto. Eu estou mais dez vezes, ou vinte vezes mais. Estou com a senha. Pois é. Pois é. Pois é. Pois é. Pois é. Quando a minha mãe veio a cada primeira vez, foi o que ele me disse, Cíntia. Andréia também tem culpa. Mas ele é que procura Andréia. Eu é todo. Decebes? Exatamente. Ela provoca também. Você é sobrevivente. 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 Exato. Para mim podem ganhar isto, mas que não me importo. Você é sobrevivente ou não? Você é sobrevivente. Já chega mesmo. Eu acho que eles vão ser pequenos que a mão demora. Hum? É isso ou o outro? Imagina que eles vão ser pequenos. É isso ou o outro? Vocês podem ser pequenos que o pão demora. Se fodes com a corda mão? Ah? Se fodes com a corda mão não vou. Vocês têm a instalar que isso podem me expulsar e eu não vou. Eu acho que eles vão ser pequenos que isso é. Os dois alimentam isto. Estão alimentando? Estão alimentando? Não está bom. E está bom. Eu também peguei os dois. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas deve ter feito uma coisa. Se lhes formos a escolhida, se lhe fizer alguma coisa, é ele ou não. Ele não vai fazer nada. Mas vai da clima. Pois vai, sai. Porque ele vai de uma tabla. Nem que não seja a pataca, não. Alguma coisa, por isso mesmo, é que ele percebeu uma coisa. O que é isso? Não, não. O que é isso?